Aqui estou eu de novo Procurando um pouco Este teu sabor Me alucinou Coração de pedra em paz Tudo se acabando, tanto faz Coração de pedra em paz Tudo se acabando, tanto faz Coração de pedra em paz 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 Música Música Voltou minha cabeça, no final dos tempos Voltou minha cabeça, no final dos tempos Coração de pedra em paz Mundo se acabando e tanto faz Coração de pedra em paz Mundo se acabando e tanto faz Música 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 Música